Naldir Bonifá e Eric Playboyzinho, o som do seu paredão O céu tá pra levar catucadão e o menino é rico e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Catucadão, soca a foto na novinha, balança o seu pinha Catucadão, soca, soca, socadinha Balança o seu pinha, balança o seu pinha Catucadão, canta a foto na novinha, balança o seu pinha Catucadão, soca, soca, socadinha Balança o seu pinha, balança o seu pinha Essa aqui é pra tocar no paredão, danadinho Paredão CR Olha minha paredinha nervosa Paredão estourado O baile tá molezinho, o bichinho tá um rené Nos paredão tá no talo e ela faz o movimento Convoca as meninas e o bonde patrocina O DJ chama Carol, o Purnaldim chama Camilo, os meninos é rico e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão e o menino é rico e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu pra levar catucadão Catucadão, soca a foto na novinha, balança o seu pinha Balança o seu pinha, catucadão Soca, soca, socadinha Balança o seu pinha, balança o seu pinha Catucadão, soca a foto na novinha, balança o seu pinha Balança o seu pinha, catucadão Soca, soca, socadinha Balança o seu pinha Balança, vai Paredão do Guto Bora meu paredão do Desmatelo Desmatelo chegou Gol do Piseiro Estourou menino Mas ela é muito danadinha Domina a parada Com nada decidinha E de jogar a raba Chega no piseiro Mandar no paredão Que começa o desmatelo Jogando a raba no chão Mas ela é muito danadinha Domina a parada Com nada decidinha E de jogar a raba Chega no piseiro Mandar no paredão Que começa o desmatelo Rogando a raba no chão E quando eu mando Ela desce, desce Desce agora eu mando Você sobe, sobe Eu vou mandar e ela desce Desce agora eu mando E você sobe, sobe Sobe agora desce Desce, desce, desce Desce, desce E a novinha obedece Desce, desce, desce Desce é poderosa A macarada enlouquece Agora desce, desce, desce Desce, desce E a novinha obedece Desce, desce, desce Desce é poderosa A macarada enlouquece E no solinho No teclado No lado tem o playboy Bora meu parceiro Mona do piseiro Paredão Dallas Bora meu paredão Laranjinha Estorou Mas ela é muito danadinha Domina a parada Donada decidinha E de jogar a raba Chega no piseiro Manda no paredão Que começo desmatê-lo Jogando a raba no chão Mas ela é muito danadinha Domina a parada Donada decidinha E de jogar a raba Chega no piseiro Manda no paredão Que começo desmatê-lo Jogando a raba no chão E quando manda Você desce, desce Desce agora Eu mando Você sobe, sobe Sobe, eu vou mandar E você desce, desce Desce agora Eu mando E você sobe, sobe Agora desce Desce, desce Desce, desce Desce E a novinha obedece Desce, desce, desce Desce é poderosa A macarada enlouquece Agora desce Vai, desce Vai, desce E a novinha obedece Desce, desce 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 é poderosa A macarada enlouquece E a novinha obedece E eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Ele é o melhor cavalo E hoje o pai tá forte Hoje tem vaqueijado E eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o bonitão E eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Ele é o melhor cavalo E hoje o pai tá forte Hoje tem vaqueijado E eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão e o vaqueiro pode é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro é o boi vacilão E o vaqueiro pode é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro é o boi vacilão E o vaqueiro pode é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro é o boi vacilão E o vaqueiro pode é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro é o boi vacilão E eu peguei minha maraca, engatei o meu rebote Ele é o melhor cavalo, e hoje o pai da voz Hoje tem vaca e rode, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o bone E eu peguei minha maraca, engatei o meu rebote Ele é o melhor cavalo, e hoje o pai da voz Hoje tem vaca e rode, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o bone E o vaqueiro quando é bom, bota o bone no chão E queimar o carro, é o bom assim E o vaqueiro quando é bom, bota o bone no chão E queimar o carro, é o bom assim E o vaqueiro quando é bom, bota o bone no chão E queimar o carro, é o bom assim O baqueiro que é bom, bota o bolo no chão Fiquem lá o carro zero, vai vacilão E a porta velha, os paredões O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi e nem sei como é O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi e nem sei como é Dá com o pau Diz o que acontece em Vegas, morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Ou tu já contou o que é que tu fez lá Já contou pra tua mulher o que é que tu fez lá Não contou porque não dá O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi e nem sei como é O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi e nem sei como é Lili lanches e restaurante é no posto da servo É churro meu Pernambuco Estrada treme terra, tremendo tudo Bora Luiz no paredão, meu parceiro Enzo e Alagoinha Diz o que que acontece em Vegas, morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Ou tu já contou o que é que tu fez lá Já contou pra tua mulher o que é que tu fez lá Não contou porque não dá Não contou porque não dá O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi e nem sei como é O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi e nem sei como é Lepe, divulgações, meu paredão, seu doidinho Chama, menino! Lá vem você com esse lance de querer voltar Chega, me usa e depois larga pra me machucar Mas dessa vez é melhor você não insistir Se for pra de novo eu sofrer Já pode desistir De tanto apanhar O meu coração quebrou E na mesa de um bar Onde tudo se curou Você não tem dó de mim E não sabe o que é o amor Bandida Vem pedir pra rodar Depois de fuder minha risco Bandida Pra te esquecer quase que eu morri na bebida Bandida Vem pedir pra rodar Depois de fuder minha vida Bandida Pra te esquecer quase que eu morri na bebida Eu não vou mais voltar Você já sabe onde é a saída Composição do meu parceiro André Arlon Tamo junto Chama no piso E vem comigo assim ó Lá vem você com esse lance de querer voltar Chega me usa e depois Chega me usa e depois Larga pra me machucar Mas dessa vez é melhor Você não insistir Se for pra de novo eu sofrer Já pode desistir E tanto apanhar E tanto apanhar O meu coração pedrou Foi na mesa de um bar Onde tudo se curou Você não tem dó de mim E não sabe o que é o amor Bandida Vem pedir pra rodar Depois de fuder minha risco Bandida Pra te esquecer quase que eu morri na bebida Bandida Vem pedir pra rodar Depois de fuder minha vida Bandida Pra te esquecer quase que eu morri na bebida Eu não vou mais voltar Você já sabe onde é a saída Bora meu parceiro Que é sim divulgações Bora José André Arlon Né Camilo Tamo junto Chama no piseiro Que ela vem Vem comigo assim ó Ô novinha Onde você foi para a perdidinha Doida pra mim encontrar viciada E tá querendo mais Sou vaqueiro Diferente dos iguais Ô novinha Onde você foi para a perdidinha Doida pra mim encontrar viciada E tá querendo mais Sou vaqueiro Diferente dos iguais Eu pus cabelo Eu beijo na boca E a novinha Pede mais Eu sou vaqueiro Capa louco Ela filhinha de papai Mas na cama O negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa em Dubai Mas na cama Chama no piseiro Chama no piseiro Eu pus cabelo Eu beijo na boca E a novinha Pede mais Eu sou vaqueiro Capa louco Ela filhinha de papai Mas na cama O negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa em Dubai Mas na cama O moído Eu sou vaqueiro Capa louco Ela filhinha de papai Mas na cama O negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa em Dubai Mas na cama O negócio é bom demais É clipe, tanque e cheio DJ Jeff, é samba e guilson Amo pra cima Esse não de bom de flor E esse é o beboidinho O som do seu faredão Quando o céu olha Que eu vou com o meu olhar Eu tentei e lutei Pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz o charminho Só pra te avisar Queria mesmo Era me entregar Me entregar E quero todo seu amor Quando eu vi que foi love Também peguei no love Quero ver seu love Quero ter você Até o ano é ter O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh 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 Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor E o charminho só pra te acusar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi, foi lá Me entreguei no lar Quero ver seu love Quero ter você Até o anoite O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o anoite O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh A putaria continua O som do seu paredão Chama no piseiro Maldinho, bonde, farria, um playboy Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô ralendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Dá dá contra certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, eu não tô ralendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Dá dá contra certinha, mas eu gosto é das erradas É só botada na cachorra, botada nas sapadinhas É só nas puta, nas puta Nas putariazinhas É só botada na cachorra, botada na safadinha É só mas puta, mas puta, mas putariazinha Bora meu parceiro, JF Divulgações Salão Divulgações, Wilto Divulgações Vai divulgando aí, menino Paredão Talas Bora meu paredão laranjinha Quer namorar comigo? Putado e palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Pra dar contra certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Putado e palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Pra dar contra certinha, mas eu gosto é das errada É só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariazinha Só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariazinha Só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariazinha Lê, resnaldo, divulgações Faredão do Lula, vai nós menino Bora Deus e vando o Faredão Composição Naldinho Bonifarra O som do seu Faredão, se liga aí, ó Não sei por que você me deixa assim, tão carente Aparece e some, tão de repente Deus olha a sua boca, eu não consigo esquecer Faz piso não lembrar seu corpo, grudado no meu Vem amor, vem me amar Estou só te esperando aqui Vem amor, vem me amar Então me diz onde eu vou te encontrar Eu vou te buscar Não sei por que você me deixa assim, tão carente Aparece e some, tão de repente Aparece e some, tão de repente Deus olha a sua boca, eu não consigo esquecer Tá difícil não lembrar seu corpo, grudado no meu Vem amor, vem me amar Estou só te esperando aqui Vem amor, vem me amar Então me diz onde eu vou te encontrar Eu vou te buscar Vem amor, vem me amar É pra tocar no faredão Isso é Naldinho Bonifarriere que playboyzinha Pra quem fui me apaixonar Por essa malanda Por essa bandida que só quis me usar Só me enganou, me derrubou de cama Como é que não grama nessa safada Todo mundo falou pra não se apaixonar Mas meu coração chamou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento É que eu certo, certo, certo É que eu certo, certo, certo É que eu certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento Pra quem fui me apaixonar Por essa malanda Por essa bandida que só quis me usar Só me enganou, me derrubou de cama Como é que não grama nessa safada Uou, uou Todo mundo falou pra não se apaixonar Mas meu coração chamou Uou, uou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento É que eu certo, certo, certo Certo, certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento É que eu certo, certo, certo Certo, certo Certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por sofrimento MC da laurent Não vou fundo Ege, 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 e bate, 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 bate na história Oh, musicão! Cedinaldo Bonifar e Eric Playboyzinho falando de amor Pra apaixonar os corações, vem comigo assim, ó Cama grande, pois é, era pra dor Mas você escolheu dormir sozinha Tentar se aquecer, se cobertou E play no verão, que desfria é falta minha Aí você acorda no meio da noite Abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Todo leve, coração pesado Você vai passar noites em claro, ah vai A saudade da tua cama não sai Você vai fazer greve de sono pra não ter perigo E se pregar o olho, vai sonhar comigo Você vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da tua cama não sai Você vai fazer greve de sono pra não ter perigo E se pregar o olho, vai sonhar comigo Cama grande, pois é, era pra dor Aí você escolheu dormir sozinha Tentar se aquecer, se cobertou Mas sempre no verão, que desfria é falta minha Aí você acorda no meio da noite Abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Sonho leve, coração pesado Você vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da tua cama não sai Você vai fazer greve de sono pra não ter perigo E se pregar o olho, vai sonhar comigo Você vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da tua cama não sai Você vai fazer greve de sono pra não ter perigo E se pregar o olho, vai sonhar comigo Ora meu parceiro, segue o som E esse som é de Nova Linda Ora Flávio do Baredão, meu parceiro É, tamo junto Uma boa de salitre E tu não queres con nós, meu pé me verá Tenho meu contatinho, é reserva Mulher, você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela, no contatinho reserva 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 Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem o meu contatinho, é de uma mulher Você não tem ideia, como é a sentadinha dela Bebê, você é uma ciderela Mas eu prefiro o cordinho dela Ploque, ploque nela, no contato em reserva 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 Ploque, ploque nela, ah já No contato em reserva, ploque, ploque nela No contato em reserva, ploque, ploque nela No contato em reserva Ploque, ploque nela, no contato em reserva Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Dei tanto apanhar, calejo Eu tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando rei essa boquinha Conta a boquinha Dei a se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando rei essa boquinha Conta a boquinha Beijar Paredão escoltado Bora meu parceiro é o do Calvalcante Bora é o do Calvalcante Tamo junto, menino Chama no piseco Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coração vem aqui Dei tanto apanhar, calejo Eu tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando rei essa boquinha Conta a boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando rei essa boquinha Conta a boquinha Beijar O nome dele é Marlon Modesto Para o Rodrigo Modesto, Sazá Entretenimento, tamo junto Eu tentei te esquecer, mas falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Teu beijo, teu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe porquê que tu me tem? É porque tu senta com a carinha de neném Sabe porquê que tu me tem? É porque tu senta com a carinha de neném É porque dos reis é com carinha de rendem É o som do seu faredão Eu tentei te esquecer, falei com o sucesso Eu até te quero hoje, mas meu corpo fica perto Teu beijo, teu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Música 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 Seita-feira é dia de curtição Passa a troca com o Samu Discutir com o Sabatão E seita-feira é dia de astrovenga Domingo com o mendigo Casa no Silvio Pasquenga Seita-feira é dia de curtição Seita-feira é dia de curtição Passa a troca com o Samu Discutir com o Sabatão Seita-feira é dia de astrovenga Domingo com o mendigo Casa no Silvio Pasquenga Música Eu gosto Jogo minha rá-beta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Seita-feira é dia de curtição Passa a troca com o Samu Discutir com o Sabatão Seita-feira é dia de astrovenga Domingo com o mendigo Casa no Silvio Pasquenga Seita-feira é dia de curtição Passa a troca com o Samu Discutir com o Sabatão Seita-feira é dia de astrovenga Domingo com o mendigo Casa no Silvio Pasquenga Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rá-beta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rá-beta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Edinaldo Bombe Farro e Erick Playboyz E o som do seu paredão Eu gosto 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 Eu gosto